Eu não sei o que é, não sei o que é. Não! Oh não! Ohhhh! Estou com vontade de mijar. Ai, esqueci que temos, somos 3. Somos 3, pois é, é 3 para 3. É 3? Ah, é 3, claro, é 3 para 3. Ok, porque é 3, porque é que sabes que é 3 para 3? Porque quando eu tenho um healer pode ser 3 para 3, ou pode ser 2 para 2. Sei lá. Ah, não. Será que eu uso o heroísmo? Ah, não posso usar o heroísmo. Eu não posso usar o heroísmo. Outra ondas. Não chucar em quem? Eu não posso usar a Solskine. Não chucar em quem? Eu não posso usar a Solskine. 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 Eu vou ficar em quem. Eu estou a TK ve do lado. Opa, eu vou morrer! Ele mata! Tá quase ali já. O que é que é isso? Uh, tá ali. Não, vou pegar ele. Vou pegar um de esses. Tchau. 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 Eu vou dar primeiro, por isso O que você está jogando? Eu vou dar uma vez Eu tenho um Eu não estou indo, eu não estou indo Eu vou dar primeiro, por isso Eu estou indo Calma, calma, calma Easy Eu vou dar primeiro Boa Ui, maior damage Deu Maior healing deficit Por isso Não, por isso Mas olha, melhor damage Comparado com o damage Do 22k Ele só deu heals Deu 1.9k Já Só Tome Tome Amor Tome 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 Tome